Onde aos seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer E hoje eu te amo, o que? Não vou levar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem poder, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Cadê o pessoal do Corre Madrid? Onde aos seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer E hoje eu te amo Não vou negar Fica em casa com o Diogo Mel E outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem poder, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Onde aos seus pés vão me levar Eu estou me sentindo em casa mesmo Jorge Luiz no violão Bota essa viola pra chorar, Jorge Luiz Só na caminha, só na caminha, só na caminha Quem conhece essa daqui em casa assim ó Mais uma dessa dupla maravilhosa Vitor e Léo viu Vamos lá assim ó Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter desconhecido Olha a chuva Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Onde mesmo posso procurar Falar de mim Sei que quem chegou a enlargar Eu pudesse te amar tanto assim Eu sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Olha o chá de bolo, chá de bolo Tira o limpa Eu quero você na minha próxima live Viu, Tira o limpa Wesley, me presta um pouquinho Wesley, Tira o limpa Se você for fazer safadão Não dá mais Pessoal do Torre Madri Nas palmas, vai Esse é legal Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça É um bar assim Tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com todas as minhas dadinhas Agora você volta É um balanço que eu sentia por outro alguém E me di dentre dois mundos Sei que sou amado Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Tô bonita e sempre voltam E o céu já que sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça É um bar assim Tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Vocês tão lindo com essas máscaras Agora você volta Me falam E falam sobre o que eu sentia Não tem graça Não tem graça Não tem graça Dividido entre dois mundos Sei que sou amado Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Tô bonita e sempre voltou Com bonita e sempre voltou E o céu já que sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Com bonita e sempre voltou E o céu já que sou eu Com bonita e sempre voltou E o céu já que sou eu Com bonita e sempre voltou Corta aqui pra esse seu foneiro, corta, vai Eita, seu bebê, essa toca lá em Santa Tônia, toca Vamos ficar com força, viu? Moro num lugar, numa casinha no centro do sertão De fogo baixo, aceso no fogão, fogão além Dentro daqui, uma joaquinha, leiteira e urbão Uma baixada, ribeira e um violão E umas galinhas Tenho no quintal os pés de fruta e de flor E no meu peito, por amor, plantei alguém Olha lá Que vida boa Que vida boa Sabo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu... Jorge, é a segunda voz aqui, Jorge, vai Que vida boa Que vida boa Sabo caiu na lagoa Sou eu no caminho do... Quero aquela viola apaixonada com o Olimpio Guedes Pense numa viola que eu me arrupei o todinho, seu bebê É uma pena que eu não tô bebendo Eu tô só tomando um chá de bobo É um chá de camomila Pessoal do Torre de Madrid Tá tomando um chá de camomila, tá? E o pessoal de casa E o pessoal de casa Chico, meu lindo, meu saúro Vem, ó Que vida boa Que vida boa Sabo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu... Que vida boa Que vida boa Sabo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sedão Isso é bom demais, seu menino Como anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixada Como um anjo Amor Em cada seleção Doce aventura Hum Que loucura Você desabrochando do meu coração Lida menina Essa é pra você, Lai Ponte Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cofre de amor e carícia Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Não sei que viver no sonho De ser um só Você e eu Tem que respeitar esse caiteiro, viu Juliano, Nildinho, Pipoquinha Beijo no coração de vocês Vai E eu doido pra me agarrar com os meninos Mas não pode por causa do distanciamento Não é não, Vitor? Lida menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cofre de amor e carícia Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Não sei que viver no sonho Disseram só Você e eu Anjo Você e eu Quem gostou faz barulha aí Essa é a história de um novo herói Pela estrada do seu caminhão Levando no peito a sombra de um dragão Olha que coisa linda essa chuva De um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Vou só pôr-te na chuva aqui, viu Pelos compridos a rolar ao vento Pela estrada do seu caminhão Vendo no peito a sombra de um dragão Caminho de iluminação De um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Oh 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 Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor, perfeito no meu peito Labelle! Sem você não sei viver Então vem, eu conto dias, conto as horas pra te ver Dança gatinho, vai! Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Olha a sensualidade, viu? Sem você Os segundos vão passando lentamente Olha a sensualidade, você é de casa, viu? Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem E nos teus braços esse amor Segura a pegada, papai! Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber Canta comigo, vai! Sem suas mãos Eu tô escutando vocês de casa, viu? Sem seu olhar pra mim Tá escutando, Jardim? Amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não me importa quem errou O que passou, passou Vem Vem pra live de Tiogo Melo, viu? Aqui é só solidariedade Aqui a gente tá pra ajudar os músicos do RN Músicos de Natal Pessoal do turismo Os garçons Vamos nos unir Quero ouvir, quero ouvir Você que gosta de sertanejo aqui em Natal RN Seu dedé Vamos doar, vamos doar, pessoal Vamos ajudar Talvez E nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber Eu não vou saber Sem suas vozes Sem seu olhar pra mim entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Dança, Vitão Fazer feliz meu coração Bota pro meu baixista, vai Ainda não importa quem errou O que passou, passou Dança, gatinha, vai Mantendo a distância Mantendo a distância Vai Acho que já viu E tome chá de modo, viu seu dedé Chá de modo Vou fazer mais um, seu dedé Fácil Vai, vai, vai Esse pessoal conhece, Fian Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu De tudo e quem tá feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Acesse consultoria E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Jorginho! É a viola mais apaixonada Do Rio Grande do Norte Jorginho, não deixa o povo Pegar você não, viu? Você é meu, viu, Jorginho? Mais uma vez, mais uma vez Aquela viola apaixonada Que o pessoal de casa gosta, vai Salomão, proteque, segura Vai! Tem alguém tomando uma em casa Com moderação, vem Mas falta pra você Hoje vai ser daquele jeito que você conhece O show de Diogo Melo, viu? Só que aí é você na sua casa Na sua potrona, né, seu Dedé? Não saia de casa não Vem com o sofá Quanto tempo o coração Leva pra saber Doi, Madri! E o sinônimo de amar É sofrer O aroma de amor Pode haver espinhos Como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa E descansar E o sentido da vida É encontrar O amor é feito de paz O amor é feito de paz De paixões E quando pede a razão Não sabe quem vai pra julgar Quem ama nunca Sente medo de contar Os teus segredos Sinônimo de amor É amarrar Que revelará o mistério Que tem a fé Tem como ler E quantos segredos Traz o coração De uma mulher Rocha, Camilo Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso O cego procurando a luz Descendência E se dando o paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Graças a Deus Eu sou um sorrudo Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer Onde a felicidade está Quero ouvir o Torre Madri O pessoal de casa Vai O amor é feito de O quê? Quem ama nunca Sente medo De contar os seus Sinônimo Sinônimo de amor É amarrar Quero ouvir O amor é feito de paixões Canta perto aí Do seu pai Do seu namorado Da sua esposa Canta nos ouvidos dela em casa Vai Sentimento de contar os teus segredos Sinônimo de amor É amarrar Red Bull Red Bull Vai Isso é um clássico, viu? Torre Madri Tem que respeitar esse condomínio Papai Giovanni 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 Sou seu fã, Giovanni Giovanni Eu não vou negar Que sou louco por você Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Seu bebê Seu bebê Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Mas o complicado Que se reentende Canta comigo em casa, vai É o amor É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Iê, iê Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor É o amor Veio como tiro certo Do meu coração Derrubou a base forte Da minha paixão Faz eu entender Que a vida é nada sem você A guitarrinha de Jorge Luiz Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu É um sonho Eu cantar com o Zezé E com a Mago Luciano Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente Nunca alucinado Bem consequente Caso complicado Tu diz que é entender Vai, gente É o amor Que mexe com a minha cabeça Se me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita É pra viver É o amor Que veio como dir o certo Tudo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender Que fez eu entender Sabe como é que eu vou encerrar essa música, seu Dedé? E aí? Dizendo pra minha esposa lá em Pontes Amor, eu te amo, viu? Eita! Existe 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 uma pessoa na vida Continua, continua, continua Que eu vou terminar essa música de Zezé Tem tudo a ver É o amor Dá o clima, dá o clima, dá o clima aí Existem pessoas na vida de vocês Existe um homem ou uma mulher na vida de vocês Que faz você crescer E lá em Pontes Desde que apareceu na minha vida Minha vida, ó Coisa boa É a declaração, viu? É verdade? É, tem mulher que é Tem mulher que faz isso É verdade, Vitão? Essa vai para todas as mulheres Que fazem seus maridos crescerem na vida Serem mais homens Terem mais amor E essa vai também para todos os maridos Que valorizam as suas mulheres E que são aqueles casais raízes mesmo, né? A paz tá botando pra moer, viu? Faz eu entender que a vida É nada sem Você Você Ei, paixão! José Augusto Eu não sei se vocês que estão em casa Tá vendo aqui Mas aqui tá um dilúvio, viu? Tá um dilúvio Mas só presta assim, né, seu dedé? Tem que ser molhado Vamos jogar uma banha chua, viu? E aí, paixão! Eu não sei se vocês que estão em casa Nunca imaginei que você A emoção que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão A hora em que você me quiser Eu vou Esse é um oferecimento de Agroflores Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer emoções Eu senti com você Eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão A hora em que você me quiser Eu vou Eu vou A varanda mais animada do Torre Madri Vai! Beijo por beijo Você é de casa Você é de casa, eu quero ver Eu escuto aqui, vai! Sonho por sonho Eu ouvo, eu ouvo Dá pra ouvir Dá pra ouvir Dá pra ouvir Carinho por amor Paixão por paixão 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 Depois que eu assisti a live de Bruno Marrone Eu fiquei mais fã dos caras ainda, viu? Caminhei sozinho pela rua Pulei com as estrelas e com uma rua Tentei no banco da praça Tentando te esquecer Dormeci e sonhei com você O sonho você vê, provocante Deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, mesmo distante, ponto alto do amor Já ela, tia, o guarda me arrondou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, dormi na praça Pessoal do Torre Madri, pensando Seu guarda, seja meu amigo Me placa, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe O quê? Seu guarda, aí você me lasca, rocha No sonho você veio, assim ó, provocante Deu um beijo doce, me abraçou Aí eu me apaixono, viu? E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me arrondou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, dormi na praça Mais uma vez, vai! Seu guarda, seja meu amigo Me placa, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, dormi na praça Pensando, ó Pensando nela O quê? Seu guarda, eu não sou branco Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou garibundo Faça tudo comigo Mas não me deixe Eu vou terminar essa canção com vocês, ó Ficar sem ela Sem ela Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Mas estou louco pra te encontrar Na outra noite de aventura Foi eu que fiz a mão por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez falar vindo as loucuras No meu coração Canta comigo, vai! Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Te amo, Bruno e Marrone Me convida pra cantar com vocês, papai Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pra gente coisar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz a mão por brincadeira E acabei me apaixonando Pois, meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Ganha dinheiro, não vai importa Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhosas Você fez maravilhas Loucuras Com meu coração Sensualizando, vai! Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Vai! Foi no telefone manônimo Uma voz desfaçada Me falou que eu estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte Arte visual! No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Viu, C.B.D.E. Em busca da verdade De um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fomei Quando você chegou em casa Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Completamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite Do calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Atacadão da Gela Em busca da verdade Em busca da verdade De um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fomei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite De amor Da gente Foi a última noite De amor Foi a última noite De amor Da gente Quando a noite É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E não me deixa em paz A sombra de um amor Já brilhou demais Pra você que está assistindo A live de Diogo Melo Sozinho, hein? Você foi pra mim Labela e gastronomia Adriano A coisa mais bonita Que me aconteceu Jairo Não pude imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou Adeus Quero ouvir vocês, vai Amei Você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer O que ninguém me deu Nenhuma mulher acredita nisso Adelé Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei Você Mas hoje posso ver Que foi Foi bem melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Mas sabe o que importa nessa vida? Hein? A vida continua Naquele ritmozinho Que o pessoal daqui do Natal gosta Vai E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Nas mentiras das palavras doces De calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu gosto Esconde o coração vazio Oxalip Guedes Ô viola apaixonada de Jorginho Te amo, viu, Jorginho? Gente, pra vocês que não sabem Devo muito a Jorginho aqui, viu? Seu dedo, tem que respeitar essa banda, né não? Essa banda é show! Deixa eu ver assim, ó Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Só tem hora pra começar Tem hora pra terminar, não Saudade que não passa E não me deixa em paz A sombra de um amor Que já mudou demais Daniel Moura, meu lindo Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pôde imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Maico e Alana Casal maravilhoso, viu? Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Eu tô vendo alguém dizendo isso pra alguém aí, viu? Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Tô dizendo isso, seu dedé Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Mas sabe que importa, Jorginho Seu dedé A vida continua Vai! E no brilho de uma pedra falsa Sem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Dois mentiras, as palavras doces Fica longo teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Meu parceiro Camilo Iluminações Tem que respeitar, papai Um coração Um coração Vazio Vazio Aê! Quem gostou faz barulho aí! Tá no meu paladar Tá no meu olhar Olhando Meu amor, seu amor Me caladejando em mim Tá no meu coração Na luz O luar O luar Foi me entregando Essa vez me perdo Nunca foi tão bom assim E chegou um buquê da Agroflores E um buquê de roda Bora, Raão! Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns duzentos anos Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você O meu te quero Eu já faz que Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz ser Vitor, só curtir na bolha O amor que existe entre nós E de nós É tudo que eu sonhei pra mim Tem que respeitar com as, viu? Com as Mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Eu quero escutar a viola Apaixonada, viola Senhoras e senhores Jorge Luiz no violão Cadê teu pop? Teu pop, teu pop Teu pop Chá de camomila Quando não estou legal Se estou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Adriano, Adriano O copo de seu dedé Tá faltando chá, chá, chá E a minha alma te chama Pessoal, aí, canta, vai! Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais vi Pessoal animado aqui, viu? Você me faz sonhar Primeiro andar Realizar, vai! Me faz crescer Me faz feliz Pessoal, lá em cima Lá em cima O amor que existe Entre nós É tudo que eu sonhei Pra mim E o teu lipguesse E o teu, hein? É mais do que paixão É mais do que prazer Amor Amor Que não tem fim Amor 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 Muito prazer Em revelo Você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, me declamo seu nome Mas os meus dedos me traem, me diz com seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo o quê? Naquele momento até hoje eu esperei você Naquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Desse jeito é que vai tomar muito chá de bolo Seu dedé, seu dedé Pega sua cadeira, suas mudanças Bota aqui em cima e repaca, bota a cadeira Eu gosto desse jeito, do improviso, olha Sei, não devia dizer Mas disse, perdoa Tipo na bodega, na bodega, bota aqui, ó Bem que eu queria encontrar E sorri numa boa Mas convenhamos, a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra tanto E choramos por menos Você de casa aí, vai É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Pensa aí, vai Seu amor ainda é tudo Tudo Torre, Madrid Naquele momento até hoje esperei Naquele maldito momento até hoje Só você E a chá de bolo Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez Não sei se eu canto É, 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 é Chama, ó seu dedé, ó Essa é boa Pessoal do Torre Madrid, vai dançando aí na varanda, papai É assim, ó Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Lembra assim Volte, meu bem 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 Limp e Guedes, vai Queijo vale do açu, papai Isso é uma delícia, derrete na boca É show! Vai! Pitu! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, arrocha Sem carinho e sem amor Olha o pessoal das varandas aí, ó Eu não consigo mais ficar Dança aí, bem coladinho, vai Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem 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 Dança, Vitão Corta ali pra minha banda, ali Corta pra minha banda Vitão No baixo dançando Mário e Alain, vai Dança, gatinhas, vai Cumprindo todas as ordens, tá vendo? Sem carinho e sem amor Jorla! Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem 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 Vou mostrar o meu também Aqui é bundinha de castanha Ré bola, gatinho Ré bola, gatinho Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Ré bola, gatinho Sem saber Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Tá lacrado, viu? Eu tô bebendo chá Eu também, eu também Olha seu dedé, o chá Brinda, brinda de longe Brinda de longe, brinda de longe Vai Cadê o pessoal animado do Torre Madrid? Essa é boa, essa é boa Tem que respeitar Jusão Lando, papai Volte Que honra eu poder estar aqui Fazendo minha live Cantando uma música de Jusão Lando Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu me enfrento perigo Vale a doador Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu me enfrento perigo Vale a doador Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Vai, vai, vai Dança gatinho Dança gatinho Dança gatinho Lugar que vai Sempre está sorrindo Muito amor tenho pra dar José Orlando Olha seu dedé Dançando sua música José Orlando Arrocha seu dedé Vai Em plena quarentena Ei José Orlando Só alegria Ai, 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 ai Vai Quem está curtindo no Torre Madri Faz barulho aí Sou um mandarimbo a procurar Quem eu tanto amo Eu quero encontrar Sou um mandarimbo a procurar Quem eu tanto amo Eu quero encontrar Onde a minha amada Se escondeu Já estou casado Dessa solidão Vai, vai, vai Será que o meu amor Já me esqueceu Ou ela tem outra Em seu coração Sou um mandarimbo a procurar Quem eu tanto amo Eu quero encontrar Quem eu tanto amo Sou um mandarimbo a procurar Quem eu tanto amo Eu quero ver se esse sanfoneiro presta Se esse sanfoneiro presta Vamos ver, vamos ver, vamos ver Corta aqui, corta aqui Eu quero ver agora Se o meu violonista é bom Mais uma vez Vamos testar essa banda, vai Mais um caso da minha Seu dedé, já vi isso aqui, seu dedé Corta pra cá, produção Corta aqui pra mim Já viu? Mais uma, mais uma Esse instrumento se chama Seu dedé Cazu, cazu Conhecerão, conhecerão Quando eu faço show nos bares E boate de Natal O pessoal diz Cadê o cazu, não é não, Vitão? Só assim, ó Chama o pessoal pra vir pro canal de Diogo Melo Que o show começou agora, papai Ela é americana Ela é americana da americana do sul Eu amo a americana, ela é bacana, linda pra chuchu Quando estou na biografia Quando estou na biografia Quando estou na biografia Mas de caretice, ela tem ovo Gosto da amém Quem está assistindo é meu parceiro Raimundo Clô, papai Por favor Por favor Tô gamado nela Só assim, só assim, ó Vou me casar com ela Não tem perduração Tô gamado nela Dança, seu dedé Vou me casar com ela Não tem perduração Arrocha, Deusão Vamos, Elman Vamos já já pular na piscina Que a piscina tá liberada, seu galera Tá liberada? Quem aí do Torre Madri já curtiu essa música aqui, ó? Ó, seu dedé Se não fosse esse distanciamento, ia me agarrar com o senhor Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não sou quem cuida A recordação A recordação Vai estar com ele Aonde for A recordação Vai estar com ele Dançando estará No dia não sou quem cuida Dançando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não sou quem cuida Vai! Eita, ui! Sensualizando Sensualizando Vai, Diogão Fala pro papai Papai, vai! Batei na distância E fala pro papai Que você quer É, 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 amor Vou te dar só amor E fala pro papai Que você quer É, 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 amor Por que dar só amor Chega em casa Tá cheirosa Tá de camisola E o que eu quero É você É, 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 é Eu sou seu e mais nada E topo qualquer parada Só vai dar eu e você E fala pro papai Que você quer E fala pro papai Que você quer Bota aqui, vai! Seu bebê Eu tô com medo Eu vou já pular nessa piscina, papai Pessoal do Turma Grin, deixa Eu posso pular na piscina E eu vou atrás, eu vou atrás Fala pro papai Que você quer É, 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 é Fala pro papai Que você quer É, amor Vou te dar só amor Limp e guest Acordeon Fala pro papai Fala pro papai Dança, seu dedé Olha a sensualidade Vai! Quem não gostaria de tá com a sua madame dançando desse jeito? Vai, seu dedé Vai! Só ralando a cabeça de Zé e seu E balançando a chave Eu quero ver alguém dançando aí nas varandas Chama a mulher Chama a mulher assim na pressão Cheirando no cagote dela Mordendo na orelha Que ela gosta Arranjando um pisse da orelha Dando o cheiro no cagote dela Que eu sei que as mulheres aqui do Torre Madrid Só usam a Carolina Herrera Seu dedé Quando você tá querendo Continua, 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 continua Quando você chega em casa Depois de um show de humor A madame com todo respeito Tá lá morrendo de saudade Quando ele chegar em casa Aí você diz Eu vou fazer uma surpresa pra ela Eu chego desse jeito De um show de madrugada Com aquele todo suado A mulher gosta Olha a sua idade pra minha, viu? É Aí Quando você chega em casa Você chama a sua mulher E faz aquela dancinha sensual pra ela Faço, faço Ela tá ali assistindo, tá? Tá, tá, tá Como é que você faz a dancinha sensual pra ela? Vai Tá querendo? Tá Tá gostando? Tá É seu dedé É Vem Vai 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 Dá uma viradinha Dá uma viradinha Dá uma viradinha, vai Essa é a dancinha das duas sons, viu gente? Vai Uh Tem que resumitar seu dedé, papai Olha essa Já tô cansado Eu posso fazer a dancinha quando eu chego lá em casa Vai Quero ver, quero ver, quero ver Lá em ponto já tá mordida de quatro horas da manhã Eu já tinha feito três shows Eu e os meninos, vem a hora de voltar tudo isso ao normal, né? Pra gente chegar cansado Mas graças a Deus, com dinheiro no bolso, suado Aí eu chego desse jeito, ó Eu já vou subendo as escadas Né? Todo coisado Eu já vim dos shows, né? Assim, deu, deu, deu É As meninas, tudo tirando onda comigo no show, né? Aí eu digo, rapaz, eu sou bem casado Por isso que eu tô esperando o patrocínio da Aliança, gente Eu tô esperando Aí eu Aí eu chego Amor Eu sei que você Acordou agora porque vi eu chegando Você aqui decide Quer que eu vá tomar um banho Ou quer que eu pegue você mesmo Suado do show Ou continue Aí eu Aí ela diz Tu não aguenta não Tu já bebeu, tu já dançou Tu tá com a dor nos pés Nem a idade já chegando Aí eu disse Aí limpe, Guedes Depois que o caba tomou uma pituzinha Aí eu chego pra ela assim Assim, ó Eu olho pra ela assim Arruma a mala Arruma a mala Arruma a mala E Diogo vai pegar E vamos ver o mar Vamos ver o mar Vamos ver o mar E Diogo vai coisar Às vezes vem coisa, né? Tchau! É a dancinha de subir a cobra Vai Pessoal, Torre Madri Assim, ó Cois Ganhe dinheiro, não pode Vai Vai A chave do homem é grande, viu? Pra você Mulher Eu vou fazer um desafio Para o seu marido Que está aí assistindo Ou o pessoal aí Da varanda Eu duvido você Fazer uma dança sensual Pra sua patroa aí Eu sei que faz tempo Que ela não vê você Fazendo uma dança sensual Depois, depois ali, ó Depois, ó Você só fazia Uma dança sensual Quando você Queria conquistar ela Aí o cara Levava chocolate Nela Porque de flores Olha o amigo Tá fazendo, tá fazendo Tá fazendo Aê, amigas Fazendo dança sensual Vai Ela está com saudade, rapaz Quando você Chamava ela Para ir para os balinhos Rolou um beijo Rolou um beijo É, para os cantinhos Aí, aí Queria conquistar ela Saia de carro Todo cheiroso Passava já No cabelo Ela passava creme coline No cabelo Aí, você chegava Pra sensualizar Na lua de mel E hoje não faz mais, né? É Deixa eu dizer uma coisa Depois que o seu bucho Cresceu É que se encaixa Perfeito na curva Da mulher das costas Então, o seu bucho Cresceu Você ficou mais sensual Ainda, sabe por quê? À medida que o seu bucho Vai crescendo A sua carteira Vai inchando também, né? Então, a mulher É mais apaixonada Aí, você dança Pra ela em casa Você que tá em casa E você da varanda Eu quero ver O homem que é corajoso Quando o álcool entra A verdade sai Quero ver você Dançando pra sua patroa Na sala Desse jeito, vai Eu vou tentar enxergar daqui Eu vou tentar enxergar daqui Boquê de rosa Eu sou meio doido O juiz mesmo Quem conhece O pessoal que tá aí Mais visível Vai ver O homem que fizer A dança mais sensual Pra esposa Além de ter uma noite Maravilhosa Vai ganhar um buquê de rosa Lá do Da agroflores Vai O pessoal Olha aí Vai Tá valendo Tá valendo Tem um homem ali Já aparecendo um reguinho Dá uma moeda de um real Vai Vem com o chapéu Faz barulho aí Segura Ai Garotinha Garotinha Quem nunca foi pros palhinhos Curtiu isso aqui, hein? Foi numa noite lenta Eu me lembro ainda Do interior Santo Antônio Foi naquela casinha Que a garotinha Me olhou Nada Ela quis falar Mas no seu olhar Havia pureza No meio de tanta gente Ela era diferente Ela era uma beleza No meio de tanta gente Ela era diferente Ela era uma beleza Chama, Vitão Vai Vem Garotinha Bela Qual o nome dela Não sei não, senhor Só sei Que o meu coração Não está aqui não Foi pra onde? Foi pro interior Nada Garotinha Com a garotinha Que eu vivo sonhando Chico Vou embora da cidade Pois a felicidade Está na roça Me esperando Vou embora da cidade Pois a felicidade Pois a felicidade Está na roça Me esperando Garotinha 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 Fada Mas não me levou Doa, doa de encanto Força pra quem eu canto Ela levou minha alma Mas ela é minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Eu sinto cheio de perfume no ar Vejo sua fada e sua vara de contão Quando meu coração vai Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando não quero mais acordar Minha história linda, meu conto de amor Algo que me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for E a fada do amor Vai! O meu sentimento é bem mais que uma emoção O meu sentimento é bem mais que uma emoção Vejo uma luz, uma estrela brilhar Eu sinto cheio de perfume no ar Vejo sua fada e sua vara de contão Eu espero o tempo que for Eu sinto cheio de perfume no ar É porque eu sinto cheio de perfume no ar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia É, madame! Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Pessoal do Torre Madri! Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas... Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo Todo mundo assim com a mãozinha Com as mãozinhas assim, ó, vai! Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Eu quero ouvir do mais alto Do mais alto, vai! Vai! E nessa... Vou negando Mas pra que viver fingindo Meu coração Eu sei bem forte, vai! Eu sei que Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Quero ouvir daí, vai! Só quero ouvir Que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Tá lento demais, viu? Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Jorge Luiz Faz barulho aí! Papai do céu Colocou a gente na terra pra ser feliz Independente das circunstâncias Acorde e seja feliz Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me defendo de você Faço o tempo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Quero ouvir vocês, vai! Mas há... Que coisa linda, vai! Tenho medo Tô todo arrepiado, viu? Eu preciso aceitar Não dá mais Nascer para as nossas vidas Só a caminha, só a caminha da minha banda Quero ouvir vocês, vai! E... Faz pra quê? Deus abençoe vocês Coisa linda Eu sei que te amo Chega de mentira De vergar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Aqui atrás, aqui atrás, aqui ó Só quero ouvir Diz que é verdade Que tem Que tem saudade Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse medo Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira junto Oh, oh E vai saber Se um dia Seremos nós Tem um beijo Pra calar Nossa voz Um minuto Ou tua hora Não importa o tempo Se estamos só Se você quiser A gente casa ou demora A gente fica ou enrola lá O que eu mais quero É que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero É que você me queira Por um momento Ou pra vida inteira E vai saber Se um dia Seremos nós Nenhum beijo Pra calar Nossa voz Um minuto Ou uma hora Não importa O tempo Se estamos sós Vai Se você quiser Yeah A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero É que você me queira Por um momento Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero É que você me queira Por um momento Outra vida A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Eu sei que irá por um momento para a vida inteira. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas Me fez sorrir, ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou E é com ela Que eu estou Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo E me deixa louco Um louco sonhador Na pegada de Diogo é assim Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Canta comigo, vai! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entregue inteira Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro Que me faz prisioneiro, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Torre Madriga, anda comigo, vai! Um adeus a um ar Ela é Quando beijo a minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Um adeus a um ar, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Dança o seu dedé Dança o seu dedé Hoje me lembrei de você Tenho vontade de escrever Palavras soltas no papel Mas nem imaginava que seria tão difícil Quanta falta você me faz Tanta falta você me faz Aquela pessoa que você tá sentindo falta em mim Quanta falta você me faz Tanta falta você me faz De vez em quando vem aqueles pensamentos Lembro dos momentos que passei com você Que varanda lindas Que varanda lindas ali, viu? A noite clara e o céu de brilho A tempo no mundo inteiro Que varanda lindas Corta ali pra aquela varanda Corta pra aquela varanda ali, vai! Se eu soubesse onde está você agora Eu mandava uma cara com a flor Onde quer que você esteja agora Sinta o meu amor Oh, 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 oh A falta você me faz Saudade Quanta falta você me faz Aquela pessoa que tá tão misturada de você Quanta falta você me faz Saudade Sabe quando você já tá sofrido pensando em alguém, ó Olha a letra dessa canção Pensando em você Eu já tomei todos os pós do mundo E me afoguei no mar de lágrimas Insistei tanto em machucar meu coração Pensando em você Meu coração chora de dor Pois sua traição me causou um desespero Que durante um ano inteiro Eu quase morro De saudade De saudade E agora Depois o que me fez vem me procurar Só tenho motivos pra não aceitar Mas não sou o dono do meu coração Então Olha pra mim Fala sim E o que você fez foi só um deslize Olha pra mim Fala sim Está toda hora pensando na gente Que não aguenta mais Fica longe Fica longe De mim Vamos doar pessoal Pode doar em dinheiro porque vai ser Muito bem direcionado Pensando em você Meu coração chora de dor Sofrência, viu Pois sua traição me causou um desespero Que durante o ano inteiro Que durante o ano inteiro Eu quase morro De saudade De saudade E agora Pois o que me fez vem me procurar Só tenho motivos pra não aceitar Só tenho motivos pra não aceitar Mas não sou o dono do meu coração Então Olha pra mim Fala sim Que o que você fez foi só um deslize Olha pra mim Fala sim Que está toda hora pensando na gente Olha pra mim Fala sim Que o que você fez foi só um deslize Olha pra mim Fala sim Que está toda hora pensando na gente Que não aguenta mais Fica longe De mim Dança seu dedé Dança seu dedé Vai Sensualize aí Não arrocha Vai Seu dedé Asca Ui Quanto tempo o coração Leva pra saber E o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinho É como ter mulheres Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai me ajudar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tem a fé Esse alguém aqui do condomínio descobri Me avise E quantos segredos traz o coração De uma mulher Alguém já sabe? Por favor, me ajude Como é triste a tristeza Medigando um sorriso O cego procurando a luz Da imestidão Do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Quer ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai me ajudar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Vai, seu dedé Com a mão pra você assim Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões O que? Carta com o Tiogo Melo, vai Não sabe quem vai me ajudar Sinônimo de amor É amar Sinônimo de amor É amar Meu parceiro Erick Lange Tamo junto Junto Onde as pedras E pego em chuva, seu dedé 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 Jei, para de sencar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Aqui, ó Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Pessoal aí de casa, pra perto, pauzinhozinho, vai! A cidade inteira Que sangue é esse, hein? Doa e da minha É Mário na percussão, é? A cidade inteira Tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Diogo Melo Alana Batera Oh, oh, oh Jorge Luiz Ai, seu dedé Ei, para de sentar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite Tá com saudade de mim Ataca a danda gela Quebrando cabeça Senhora Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu É chuva que Deus mandou, papai Esse teu namoro tá ficando feio Dança, Vitão Esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Chico e Terezinha Amo vocês Pai e manhã Amo vocês demais da conta, viu Atenção pessoal, atenção todo mundo que tá em casa Chama o titio Chama a titia Chama o menino Chama o papagaio Chama o pessoal do grupo de risco Chama todo mundo Chama o picolé Chama o picolé caseiro Chama todo mundo Chama até o pessoal que estava dormindo Que a partir de agora vai começar a baixaria No top de três já vai Já, já, já vai O tanto quanto masculor O M maiúsculo Deixo só os meus músculos E o amor continuou Minha pistola é de plástico Formado cilindro Devido ao mato cirúrgico E eu me transformei Meu bumbum é um cidó Esse assunto é tão místico Do cirúrgico E hoje sou tão eufórico Com mil pedaços de ônibus Um amante robótico Com direito alemão O meu é erótico Esse assunto é tão místico Tá lindo demais, viu? Relembrando que eu sou um gay Vai! Si bosco! Vai no céu! Abra sua mente Que também é gente Amanhã não fala gente Me come, vá tapar Lá vem, vou lá Faça bem, amado Aranqueceu o bigode Calço também pode Não tem que disfarçar Faça uma plastica Verinha, entre na dinástica Boneca cibermética Um rabo que eu peguei Um rabo que eu peguei Um rabo que eu peguei Ah, eu sei, eu sei O rabo que eu peguei Ai, como dói De novo Amina, seus cabelos é da hora Se eu tô com violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brasília amarela Tá de pontas abertas Pra moda a gente se chamar Pela 277 Pois você me abitula Me deixou legalzão Eu não me sinto sozinho Eu não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Música Quiserem curtir Quiserem corretar Você te iaiaiaia Mas que? Ela não quer se casar Ai, 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 ai Brasília amarela Roda a gaúcha Ela não quer trás Ai, 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 ai Eu não sei o que faço Dessa mulher Eu dou que já Mas ela é linda Muito mais do que linda Very, very beautiful Oh, yeah Oh, no Amei, eu sou sozinho Oh, yeah Oh, no Oxente Ai, ai, ai Paraguai Ela não quer viajar Mesmo com os avaios Nossa, de arroz Ela não quer entrar Eu não sei o que faço Pra essa mulher Conquistar Mas ela é linda Isso mais do que linda Você me deixa doidão Você me deixa doidão Eu não sei o que faço Oh, yeah Oh, yeah Oh, no Eu já lovei Peraí que ainda tem um pouquinho de ouro Quem gostou faz barulho aí Quero ouvir na varanda Todo mundo Vai Convidado pro matar de surubá Poder ir Marinha foi no meu lugar Pôs de uma semana Ela voltou pra casa Toda arregaçada Não podia nem sentar Quando vi aquilo Fiquei assustado Marinha chorando Começou a me explicar Aí é tão Que aliviado Fica só Mas eu disse que Jorge foi no meu lugar Já de nada vim Passaram a mão na puta Ainda não comendo ninguém Já de nada vim Já de nada vim Desse era eu de surubá Já me passaram a mão na bunda E ainda não comendo ninguém Bate pé Deus Bate pé Emmanuel Tudo sabe como estou Tu não imagina como eu estou sofrendo Uma teta minha única hora com E a outra que ficou E está doendo Ô Maria Vê se larga de frescura Ante lá Nosso próprio lá manhã Eu ficava De ser bonita Mãe na teta Mas olha Uma mão Do que dois Do que 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 Desse era eu de surubá De mim Passaram a mão na bunda E ainda não comendo ninguém Bate pé Laios Bate pé Ô Maria Se surubá Me excita Emanuel Eu fui trocando E pegadiza E já de putaria Vai cuidar da padaria Yá dará Da vi Passaram a mão na bunda Ainda não comendo ninguém Yá dará Da mí E dá Dias A dará Desse era eu de surubá De mim Passaram a mão na bunda E ainda não comendo ninguém Ai, como dói Eu dei um beijo nela E chamei pra passear A gente fama no shopping Na morte a gente lancha Tome os bichos estranhos O hotel de Gisely Já que tava gostoso Mas eu prefiro enfim Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É o crediário Nas casas da Bahia Sanfoneiro do Mamonas Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade O crediário Casas da Bahia Esse tal shopping sente É muito legalzinho A levar as namorada E dá um zolezinho Estou no trabalho Não vejo Não vejo a hora Descer os andam em Quanta gente Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria A minha felicidade É o crediário As casas da Bahia Quanta gente Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria Eu vou cantar Eu vou cantar uma música Muito romântica Pra vocês Quero ver todo mundo Do Torre Madrid Com as mãos pra cima Assim Você de casa Que está nos acompanhando Essa música Essa música Ela é tão profunda Como uma cisterna Sábado de sol Aluguei um caminhão Pra levar galera Pra comer beijão Chegando lá Pra ser vergonha Só tinha maconha Fiz maconheiro Tudo doidão Querendo meu beijão Canta comigo, vai! Sábado de sol Aluguei um caminhão Pra levar galera Pra comer beijão Chegando lá Chegando lá Mas que vergonha Só tinha maconha E os maconheiro Tudo doidão Querendo meu beijão Meu sanfoneiro Não te esqueças meu amor Fiquei mais se amou, fui eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu Vem viver pra mim, criada Vem viver pra mim, criada Vamos ensinar as crianças Uma música que é muito difícil de aprender As crianças que não foram até o 1994, 1995, 1996 Não sabe o que é uma música tão boa Sabão, cracá, sabão, cracá Não deixe os cabelos do seco enrolar Sabão, cracré, sabão, cracré Não deixe os cabelos do seco de pé Sabão, cracá Não deixe os cabelos do seco cair Sabão, cracá, sabão, cracá Não deixe os cabelos do seco de pé Sabão, cracá, sabão, cracá Não deixe os cabelos do seco Você que tá em casa aqui tem mais de 30 anos De novo Só me pensar que nós dois éramos dois É o feijão, você é o arroz Temperadas, casas, ó Onde pesa nós na Kombi no domingo A sabona era tão lindo Adorecíamos, provoquei Combi quebrada lá na praia E você de minissai Dado bola para o alemão Carro convencível Eu mexendo no suzível Nem sei quando você me deixou Subiu a serra Me deixou no boqueirão Que arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suíno Pelo prato que comeu Olha que letra linda Olha que letra linda Perfume Ilumina meu sofrer Me lembra o teu perfume Um cheirinho de estrume Não tá fácil de te esquecer Você de casa Toda vez que eu lembro de você Me dá vontade de bater Me esparcar o meu amor Só porque ele é lindo Um lorifote Tem dinheiro e um escote Como modis você me deixou Feria Subiu a serra Me deixou no boqueirão Arrubou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Nas areias do destino Nas areias do destino Cuspiu no prato que comeu Leu a serra Me deixou no boqueirão Arrubou meu coração Depois desapareceu Nas areias do destino Me tratou como um suíno Busquei no prato que comeu Subiu sim Subiu sim Subiu sim Subiu sim Olha a sensualidade essa Subiu sim Subiu sim Subiu sim Subiu sim Subiu sim Subiu sim Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Eu te procuro Sim, sim Juntos, essa noite Você quer tudo o que eu sei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo Deus é de neve por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo E o meu sangue vai ver por você Eu, todo meu Dança, seu dedé Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Quero ver o pessoal dançando nas varandas Quero te dar todo o meu amor E o meu sangue vai ver por você Eu, todo meu sangue vai ver por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue Solo de Cazu, solo de Cazu, vai A rocha Na pegada da minha banda é assim Quero ouvir Quero ouvir Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Bem tristeço como um bom dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse santo amado E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã E a tempestade Que chega da cor dos seus olhos Passando Passando Então me abraça Já abate Diz mais uma vez Que já estamos Instante De tudo Temos nosso próprio tempo Traz o seu dedé Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acessem Agora E o que foi escondido É o que? E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo Perdido Somos São Jó São Jó Quem tá gostando faz barulho aí Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Me dominando assim E você vai me perder Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Verinha, meu amor Tamo junto, viu? Será Só imaginação Será Nada vai acontecer Será É tudo isso em vão Quem é furtado Advocacia Que vamos conseguir vencer Oh 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 Tem que tomar Nuzes te monstros Da nossa própria Julgões É o aplicativo que você Você gasta e ganha dinheiro de novo Você troa e ganha dinheiro de novo Você troa e ganha dinheiro de novo É isso mesmo Nosso egoísmo Não destrua o nosso coração Será, será que nada vai acontecer Será que tudo isso ganhou Será que nós fazemos viver Só é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Falta meia hora pra encerrar a live Da rocha, Diogo Melo A muito tempo Eu queria ter Um grande amor Como você E demorou Mas pegou E minha vida se trocou Todo tormento já passou Minha vida Tudo é amor Não esperava Que um dia Rua Estar na minha Malandrinha Limpigado Limpigado Um E minha vida Você é Limpigado 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 Pertura Chama na vaneira Vai Na pegada De Diogo É assim É tão vatico, vaticinho Mas sem graça que o mandor Deu magrela na passarela Eu tava só, sozinho Labela e gastronomia Solitário que um palestrã Ou um vilão de um femmésica Arte visual Tava mais bom que banda de rock Ou um palhaço do circo rosto Mas ontem eu recebi um telegrama Era você do Aracaju Ou do Alabama Dizendo nego Sinta-se infeliz Poder no mundo Tem alguém que diz Eu muito te ama Que tanto te ama Eu muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade danada Que manda folhos ao delegado E botei na porta do vizinho E desejava um dia E beijaram quando viz a padaria Hoje eu acordei com a vontade danada Hoje eu acordei com a vontade danada Que manda folhos ao delegado E batei na porta do vizinho E desejava um dia E beijaram quando viz a padaria Mama, oh mama, oh mama Atacadão da Gela, papai Quero ser o seu Quero ser o seu Quero ser o seu Protegue segurança Rocha Salomão Mama, oh mama, oh mama Eu quero ser o seu Quero ser o seu Quero ser o seu Quero ser o seu Papai A viola de Jorginho Senhor Pé A Rocha Júnior E Cacilene A Rocha Mais um, mais um, senhora Papai 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 Diogo Melo Versões Quem lembra dessa daqui, ó Tirou a roupa, entrou no mar Pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu irmão dava até um doce Sem roupa, ela é de marido Também por isso eu criei em Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira e com Já se foi aquele tempo da ladeira e com Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, não Então Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está O dia, a passora se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia, a passora se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Deixe viver Deixe ficar Deixe viver Você é de casa Deixe estar como está Daniel Moura, Suelen Meu sonho querido Francisco Terezinha Arte Visual Obrigado por essa placa maravilhosa A melhor empresa visual Arte Visual Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim Doei Disse que eu não podia Ficar Giovanni Mas eu vou a sério O que eu falei Eu vou fazer de tudo O que eu quiser Eu vou roubar Essa mulher pra mim Eu posso te ligar A qualquer hora Mas eu nem sei O seu nome Se não eu Que pegada é essa hein papai Filma minha banda maravilhosa Filma aí vai Se não eu Que vai fazer você feliz Se não eu Que vai fazer você feliz Guerra Se não eu Quem vai fazer você feliz Se não eu Quem vai fazer você feliz Se não eu Quem vai fazer você feliz Guerra Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira sabe a muda Que eu quero você sério Drama de sucesso Mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Vestido de hobby Uh, eu quero você Como eu quero Porque você precisa De um retorno total Vou transformar Seu rascol em arte final Agora não tem jeito Sentar numa cilada Cada um Por se você comer mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Cadê seu dedé hein? Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Chama no shotzinho Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Tirando mistura do som Seu gemido Eu acreditava na sua palavra O que é? Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama E acreditar que você ainda me ama Apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Eu te amei E ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Mas como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você E ficava sussurrando junto ao meu ouvido E ficava sussurrando junto ao meu ouvido E acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Obrigado, gente Foi uma honra você estar aqui na minha live Show Mas vamos fazer a brincadeira que você falou, viu? E a gente faz uma boia de piscina, não? Leviana Macro Jacks, vai